A cada dia que passa, o caminho do Jair Messias Bolsonaro em direção à prisão se consolida um pouco mais. O caminho está tão aberto para que ele seja encarcerado muito em breve, que ele já admitiu isso para parlamentares da chamada tropa de choque do bolsonarismo. Segundo, inclusive, material publicado na coluna Último Segundo do IG, escrita pelo Daniel César ali, um parlamentar bolsonarista confessou a ele que o ex-presidente chora o tempo inteiro e que manda mensagem toda hora em grupos que eles fazem parte, dizendo que ele sabe que vai ser preso e que ele não aguentaria a cadeia porque ele não nasceu para ser mártir. Antes de seguir para a segunda parte do vídeo, eu já queria adiantar uma coisa aqui para o ex-presidente. Primeiro de tudo, vai ficar chorando até quando? Deixa de mimimi, vamos resolver isso como homem, rapaz. Encarra a realidade, fazer o quê? Não é assim que você dizia? Bora para o vídeo. Pois bem, meu povo, antes de seguir esse vídeo, eu queria pedir a você que deixasse like no começo do vídeo, porque se deixar lá para o final você esquece. E queria pedir a você também, se puder colaborar com o nosso trabalho, que seja membro do canal ou apoiador, é uma maneira que vocês têm de manter o nosso canal existindo aqui de forma independente. E se puder colaborar de qualquer outra maneira, que não seja membro do canal ou apoiador, colabore com o nosso Pix. Pix do canal é esse que está aparecendo o QR Code aqui, você pode colaborar se quiser, quando quiser e se puder. Eu tenho dito para vocês desde sempre que o Jair Messias Bolsonaro seria preso. Eu adiantei, inclusive, ano passado no meu canal, que eu acreditava que ainda no primeiro semestre de 2023, ele seria preso. E aparentemente, isso vai acontecer. Tudo isso por conta dos desdobramentos da operação que a Polícia Federal fez na última quarta-feira, que prendeu pessoas ligadas ao Jair Messias Bolsonaro. Entre elas, por exemplo, o seu ajudante de ordens, o Mauro Cid, o Ailton Barros, que era chamado ali de 01 do Bolsonaro no pleito eleitoral de 2022. E agora também tem mensagens que a polícia encontrou, trocadas pelo Elcio Franco, que era ligado inicialmente ao Ministério da Saúde no governo Bolsonaro, e depois ao Ministério da Casa Civil, e que isso tem se fechado em um círculo ali, que tende a mostrar o caminho, a seta, que o ex-presidente precisará seguir para poder ir para a prisão. Muita gente duvidou, inclusive, que esse momento acabaria chegando em algum dia. O próprio Bolsonaro já está convencido da sua prisão. E eu lembro a vocês que, às vezes, as coisas demoram, porque a justiça precisa seguir os trâmites legais. Lá em 2019, por exemplo, eu já tinha divulgado o vídeo aqui nesse canal, explicando que o Daniel Silveira seria preso, porque ele teria infringido ali o artigo 5º, inciso 44, e naquele momento também ele tinha infringido o que estabelecia ali, naquela altura, o que seria a Lei de Segurança Nacional, que foi extinguida recentemente e teve alguns artigos incorporados ao Código Penal. Então a gente precisa lembrar que nem sempre a justiça funciona no tempo que a gente quer, porque ela tem os trâmites legais que precisam ser obedecidos, entre eles, presunção da inocência, direito ao contraditório e ampla defesa. Hoje, tanto o Daniel Silveira quanto o Gabriel Monteiro, por exemplo, estão presos, ambos por crimes que eu falei que eles seriam presos. E eu não sou um especialista melhor que ninguém. É basicamente entender que quando você comete um crime e deixa a quantidade de vestígios que eles deixaram, é impossível praticamente se livrar, porque eles confessavam a conduta criminosa com frequência e acabavam também correndo no mesmo crime em mais de uma oportunidade. E aí eu quero trazer para vocês aqui, com exclusividade, material publicado lá no IG, na coluna do Daniel César, no último segundo. Por que eu trouxe o material dele? Porque eu vi publicado em vários outros portais e sites, mas todo mundo direciona para o Daniel César, então nada mais justo que trazer o material aqui para ele, para que a gente divulgue aqui também a coluna dele. Bolsonaro está apavorado porque sabe que vai preso, desaliado. A gente disse aqui para vocês em mais de uma oportunidade que era questão de tempo. E ele sabe que chegou esse tempo, porque o que já se sabe do celular do Mauro Cid, o que já se sabe das falsificações envolvendo as vacinas, de todo esse entorno envolvido com o Bolsonaro, desses novos diálogos envolvendo o Ailton Barros e o Mauro Cid, e agora o Ailton Barros e o Elcio Franco, não se surpreendam se nos próximos dias, ou até mesmo quando esse vídeo sair, o pedido de prisão preventiva do Bolsonaro ou do próprio Elcio Franco acabe não acontecendo, tá? Ex-presidente tem recorrido a diversos políticos para evitar a cadeia. Jair Bolsonaro do PL tem certeza que será preso e está apavorado com isso. A afirmação é de um aliado que tem acompanhado os últimos dias do ex-presidente e relata a tensão e o pânico que tem acometido o político. Em conversa com a coluna, o parlamentar contou que desde a operação da Polícia Federal por conta da falsificação da carteira de vacinação, Bolsonaro tem repetido que será preso. Abre aspas. Ele não fala outra coisa, manda mensagens 10, 20 vezes por dia, dizendo que vai para a cadeia. Fecha aspas. Segundo o deputado, que é do núcleo duro do ex-presidente, o político está apavorado. Abre aspas. Ele comentou num grupo que não aguenta a cadeia por muito tempo e que não nasceu para ser marte. Ué, mas você não era o cara que estava disposto a morrer pelo seu país? Deixa de mimimi. Vamos resolver as coisas como homem? Vai ficar chorando até quando? Revela. Questionado se houve confissão da falsificação, o parlamentar preferiu não responder. Mas é óbvio que aconteceu não só esse crime, como provavelmente outros. E que tem materialidade com as apreensões que foram feitas do celular dele e do Mauro Cid. Por isso que ele está desesperado. Bem como também o risco de se ligar. Olha o que chegou aí. Se ligar. Tudo isso. A possibilidade de alguém ali nesse meio todo saber ou ter conexão com quem matou a Marielle Franco e o Anderson. motorista dela. Essa possibilidade eu vou deixar um pouco de lado porque eu preciso de mais materialidade para fazer um vídeo sobre. Mas enfim. O ex-presidente, segundo aqui continua a fonte, o ex-presidente ao se encontrar com pessoas mais próximas, um dia após a operação da PF, teria se emocionado ao falar sobre a iminente prisão. E a pessoa diz o seguinte aqui. Abre aspas. Ele gaguejou. Os olhos ficaram marejados. Fecha aspas. Revelou uma fonte. Bolsonaro tem procurado grupos de políticos para pedir ajuda. Contou o congressista. Ouvido pela coluna. Abre aspas porque ele teria dito de novo. Quer saber se há um jeito de se livrar da cadeia e já avisou que topa qualquer coisa. Ou seja, não tem jeito. Porque a maioria das coisas que ele topa envolve crimes que ele mesmo cometeu e que o máximo que pode acontecer é ter uma redução da pena dos crimes que ele cometeu. Agora, alguns dos crimes que ele cometeu ali, por exemplo, você tem ali uma pena mínima de 4 anos. Outros você tem uma pena mínima de 8 anos, de 6 anos. Então, assim, a situação toda que envolve o Bolsonaro e isso que eu estou falando, claro, né? Não quero ser leviana aqui. Incluindo também os agravantes em alguns casos. Então, não leve isso aqui como entendimento geral porque tem de analisar cada crime cometido por ele. Mas não é tão simples quanto muitas pessoas estão tentando fazer parecer. Tá? Outra fonte confirmou a coluna que Jair Bolsonaro entrou em contato com Valdemar da Costa Neto e pediu para o cacique do PL para que ele o ajude a se livrar da prisão. E a gente precisa lembrar que nem o próprio Valdemar conseguiu se livrar da prisão. Imagina livrar o Bolsonaro. Ninguém parece ter a resposta que ele tanto almeja. A gente, abre aspas ali, né? A gente sabe que vai acabar tendo a prisão. Mas ninguém imagina o desdobramento. Ele pode ir para domiciliar por problemas de saúde, acredita? Não acredito que ele vai pedir isso, né? Isso é coisa ali de fraquejada. Você não é fraquejada, né? Você é cabra macho, Bolsonaro. Vai resolver isso? Vai ficar chorando até quando? Em outro material, inclusive, publicado aqui na revista Fórum que eu vou deixar para vocês a fonte aqui no primeiro comentário fixo também. O complemento da matéria diz aqui o seguinte, né? Que ele procurou também pessoas ligadas já ao STF mas eu não acredito muito no resultado positivo para o Jair Messias Bolsonaro. O motivo é bem simples, gente. Ele não manteve uma boa relação com o STF durante o período que ele foi presidente da República. Atacou as instituições. Apesar da gente saber que não deveria existir algum tipo de... preciosismo entre representantes dos poderes e como deveria funcionar a lei no nosso país, lamentavelmente a gente sabe que existe até mesmo um certo patrimonialismo, mas como as relações dele com os outros chefes de poderes nem sempre foram democráticas ou diplomáticas ou dentro das chamadas quatro linhas como ele tanto falava, vai acontecer algum tipo de perdão, acordo com o Bolsonaro. O resultado de tudo isso, meus amigos, escrevam o que eu estou falando para vocês aí. A família Bolsonaro vai começar a ter dali preso o Carlos ou o Jair e dali vai começar a se desdobrar porque a gente vai ter todo mundo que era ligado ao gabinete do ódio, e aos esquemas que a gente sabe que aconteceram tanto na eleição de 2018 e 2020 quanto em 2022 e tantas outras coisas que não estavam ligadas meramente ao processo eleitoral. Compartilha esse vídeo com outras pessoas se vocês puderem, se inscrevam no canal, deixa like, me siga nas plataformas digitais, a gente tem uma página lá no Facebook que está prestes a chegar a 100 mil inscritos, basta você seguir lá. É o historiador oficial, como aparece aqui, inclusive, aqui embaixo, tá bom? No mais, como eu sempre digo para vocês aqui no final de cada vídeo, é melhor escrever errado a coisa certa do que escrever certo a coisa errada. Até nosso próximo vídeo.